Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Sabino, eu sou da equipe N1, sou instrutor Muay Thai, Kickbox e Jiu Jitsu. Estou vindo para a Medianeira trabalhar junto com a Academia Aquaforma. Oferecer para vocês um serviço de alta qualidade. A nossa equipe hoje é a quinta melhor do Brasil, entre 75 equipes hoje, tanto no Muay Thai quanto no Kickbox. E vamos estar iniciando as atividades agora em novembro, a partir do dia 5 e queria convidar vocês a vir fazer parte aí da nossa equipe. O Muay Thai é uma arte tailandesa, é uma arte milenar que antigamente era usada para a defesa dos povos. Então hoje a gente trabalha o Muay Thai voltado não só para a parte de condicionamento físico, mas como também para a questão de defesa pessoal. Ela é conhecida como a arte marcial dos oito punhos, que a gente trabalha tanto a parte de soco, cotovelo, joelho, chute e é considerada a arte marcial mais completa. Nos treinamentos no Muay Thai ele traz vários benefícios. Um deles que tem uma procura muito grande é porque tem uma queima calórica muito grande, que varia de 700 a 1500. Lógico, isso vai variar da intensidade que você coloca no exercício. E o mais bacana é que como é uma arte marcial e é um esporte individual, é você contra você mesmo. Então assim, é todo treino, é você se superando, é você melhorando, não só na parte de condicionamento físico, mas também toda aquela questão da parte cognitiva e motora. O Muay Thai ele é aberto para qualquer idade, para qualquer sexo. E assim, hoje nós trabalhamos com uma média de 100 a 150 alunos. E a gente tem pessoas da faixa etária de 4 até 75 anos. Então assim, ela é totalmente adaptada para o aluno. A gente tem aqui um ambiente adequado para você aprender e toda a sua família vim aqui poder treinar junto com a gente. Bom pessoal, deixo aqui o meu convite para todos vocês aí de Medianeira a vim aqui na academia conhecer o nosso trabalho. A partir do dia 5 de novembro as inscrições e o mês de novembro é gratuito. Então eu espero que vocês não percam essa grande oportunidade porque a gente vai iniciando aí a partir do ano que vem.